A trombose, a conceituação de trombose é a formação de um coágulo sanguíneo dentro dos vasos, quer seja veia, quer seja artéria. Como assunto há muito tempo, nós vamos prender mais a trombose venosa, porque é a que mais frequentemente aparece com queixas nos hospitais e nos consultórios. A trombose venosa, preferencialmente, é dos membros inferiores. Isto traz sérias consequências quando não diagnosticada precocemente, tratada convenientemente. A trombose venosa de membros inferiores geralmente começa pela panturrilha e depois se estende, não obstante, pode ter as trombose mais proximais, que já se inicia ao nível da raiz da coxa ou das vias intrapélvicas e depois pode se desprender este coágulo e a grande complicação da trombose é exatamente quando o coágulo desse se desprende e vai para o pulmão, trazendo complicações cardiovasculares muito importantes e em torno de 5 a 10% dos casos pode levar a uma embolia e a morte. Como causas que interferem no aparecimento da trombose, vem desde alterações da própria coagulação sanguínea, geralmente por fatores que são congênios. Mas a trombose pode ser também adquirida e a mais frequente. Pacientes, no caso do sexo feminino, pessoas que estão tomando, mulheres que estão sob o uso de hormônios, sobretudo dos anticoncepcionais, é uma causa muito prevalente hoje no nosso meio. Mas também as cirurgias, de uma maneira geral, elas podem ser causas de trombose, sobretudo naqueles doentes que permanecem muito tempo acalmados ou imobilizados. Daí a frequência maior de cirurgias que podem levar a trombose são as cirurgias ortopédicas, principalmente as cirurgias do quadril e as cirurgias de joelho. A prevenção da trombose venosa naqueles pacientes portadores de varizes, mesmo varizes incipientes, mas principalmente os dentes de varizes de gosto e de gosto dos cabins, é feita através do uso de meias elásticas em tratamento conveniente, no caso, em alguns casos são cirúrgicos. e quando não submetido a um tratamento mais apurado, o paciente usando meia já é uma provvenção muito grande. Evitar aqueles fatores de risco da trombose, como seja, o uso de anticonceptivos, porque eles comprovadamente, hoje eles, é uma causa muito importante nas tromboses venosas adquiridas, a mobilização mais rápida possível dos doentes que são submetidos a tratamento cirúrgico, evitar o repouso forçado durante muito tempo e nas viagens por mais de 3 horas, independente de ter varizes ou não, é aconselhado o paciente viajar com meias elásticas para que faça uma proteção importante disto. Em alguns casos, também evitar roupas extremamente apertadas, porque é um fator de risco por dificultar o retorno venoso dos membros inferiores. E aí E aí